O que é que bate? Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim, todo mundo. O que é que bate? Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim, todo mundo tá batendo assim. Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim. Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim. Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim. Não tem como olhar a porra do chão. Não tem como olhar a porra do chão, todo mundo tá batendo assim. Não tem como olhar a porra do chão. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. Grilão papai! Fala, Jamelão! Toma, caralho Não curou, te pega essa porra, caralho Fora a mão, gente Já tá ao lado que ele vai Já acabou O senhor já bateu? Não pode não, já bateu não Troca o ite aí, troca o ite da moleque Tem um pulete a te ver Olha o que mercura! Olha o que mercura! Meu amigo, bora! Você não tem merenda? Não, caralho! O menor! Ô, ô, ô! Janinha, Thiago! O moleque vão bater! O alineador! É? O alineador! 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 É? O alineador! O alineador! O alineador! O alineador! O cara quer dizer que o Diolinha saiu, cara, como é que o Diolinha vai bater? Não, 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 não. Você bateu no cara, vem ali pra dentro, tá bem, não, 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 não Você é bravo! 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 Vai perder! Vai lá do olho! Vai ter que ser bravo! Vai tomar no cu! Caralho! Vai tomar no cu! Caralho! Vai ter que ser bravo! 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 Faz pra ser bravo! Um grande ano!